Vamos dar uma olhada rápida aqui no Price Action no Bitcoin. Bitcoin foi testar de novo a região dos 31.100 dólares, né? Então, vamos ver como vai ser o fechamento aqui desse candle de 4 horas que a gente poderia configurar aqui um fundo duplo nessa região que é um suporte importante aqui para o Bitcoin. Eu vou comentar para vocês no vídeo de hoje. Inclusive, aqui, a gente está aqui nessa cunhazinha também. Então, o Bitcoin está aqui testando o final dessa cunha. Vamos ver se ele consegue ter um suporte interessante. Inclusive, a gente tem um volume aqui legal nessa região. Vamos ver se ele consegue reverter daqui e voltar a subir com o preço. E também, pessoal, o Bitcoin aqui, essa semana aqui, o fechamento da semana vai ser muito importante. O Bitcoin está aqui agora em cima. Na verdade, rompeu para baixo aqui dessa média móvel de 50 semanas. E é importante a gente conseguir fechar aqui a semana acima dessa região aqui, fazer uma sombra aqui acima da região dos 31.800 dólares para a gente poder, pelo menos aqui, ter um respiro para o preço do Bitcoin, conforme eu vou mostrar aqui para vocês a história se repetindo. O Bitcoin sempre que tem um suporte aqui nessa região, pelo menos aqui ele volta a subir aqui 50%. E é isso que eu espero, pelo menos, o Bitcoin ter um respiro aqui e depois a gente poder fazer aqui uma venda um pouquinho melhor, a região dos 44, 47 mil dólares. Então, pessoal, vamos dar uma olhada rápida aqui no vídeo de hoje. Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada rápida aqui no que está acontecendo aqui com o Bitcoin. O Bitcoin foi buscar de novo aqui essa região aqui, a dos 31.100 dólares. Então, aqui vamos ver se ele consegue ficar acima dessa região, porque aqui, essa região dos 31 mil dólares é uma região de suporte importante aqui para o preço. Então, a gente pode ver que a gente testou a região dos 31 mil dólares várias vezes, pessoal. Vou puxar aqui o volume para a gente dar uma olhadinha também. Acho que vale a pena acompanhar. Então, o volume aqui não está tão interessante, se bem que aqui nessa região, aqui no que o Bitcoin ficou segurando em cima da região dos 31 mil dólares. Mas aqui, por exemplo, a gente teve um volume legal nessa região que a gente testou. Aqui também, aqui no dia 21 de maio, a gente testou essa região. Então, aqui, esse nível em cima desse retângulo aqui verde, é a região que a gente tem um suporte importante aqui para o preço e vale a pena ficar atento. Se o Bitcoin conseguir segurar aqui agora, a gente pode ter uma notícia importante aqui agora, se bem que vale a pena aqui ficar atento, porque, pessoal, a gente tem muita resistência para cima. Essa aqui é a verdade toda aqui. Então, a análise técnica aqui não está muito boa para o Bitcoin. Essa aqui é a verdade. O único motivo que eu estou mais otimista aqui para o preço do Bitcoin é duas coisas, na verdade, que estou aqui otimista. Então, na verdade, a gente tem as baleias comprando aí, as instituições acumulando o Bitcoin. Isso aqui é o primeiro fator aí. E também estou aqui com um pouco de esperança com a SP500. A SP500 está me dando aqui um sinal que ela pode fazer aqui uma nova máxima histórica. Vamos ver se ela consegue fazer isso aqui. Esse aqui pode ser um sinal interessante. O que eu vou fazer aqui agora é esse final de semana, pessoal. Eu tenho minhas horas de compras. Eu comentei para vocês no último vídeo que eu botei a hora de compra aqui abaixo, aqui na região dos 30 mil e 700 dólares. E fui descendo aqui, pessoal, todas as regiões Fibonacci que eu mostrei para vocês no vídeo de ontem. Até a região dos 28 mil e 200 dólares eu estou comprando aqui, tanto o Spot como o Futuros. Porque, pessoal, eu vejo as baleias acumulando nesse momento e elas podem em qualquer momento, junto com a quantidade de Bitcoin que está saindo das corretoras, eu vejo aí que a gente pode ter a qualquer momento uma impulsão do preço. É isso que eu estou esperando aqui agora. Então, mesmo que o Bitcoin caia, a qualquer momento a gente vai ter uma força compradora entrando aqui. E a minha expectativa é que o Bitcoin não ultrapasse a região dos 28 mil e 200 dólares. É isso que eu estou acompanhando aqui agora. Se o Bitcoin romper aqui para baixo a região dos 28 mil e 200 dólares, daí, pessoal, a coisa vai ficar feia mesmo. Eu estou fora aqui. É basicamente o que eu vou fazer. Mas o que eu vou fazer aqui, então? Eu vou acompanhar esse final de semana a SP500. Se a SP500 começar a ter sinais aqui de recuperação, eu vou manter as minhas ordens aqui no Bitcoin. Então, basicamente, eu vou manter as minhas ordens aqui abaixo. Vamos ver se o Bitcoin ia pegar. Se não pegar, paciência. Mas eu acredito que tem potencial, sim, do Bitcoin e buscar aqui regiões mais abaixo. Ter, de novo, um suporte aqui. Tá bom? E, pessoal, o que eu estou aqui também de olho aqui agora? Nessas médias móveis aqui, inclusive na média móvel de 50 semanas, o Bitcoin seria importante a gente fechar a semana. Então, domingo, 9 da noite no Brasil, a gente fechar a semana acima da região dos 31 mil e 800 dólares. Então, seria interessante se o Bitcoin conseguir ficar acima disso aqui, dessa média móvel de 50 semanas. a gente pode ter aqui essa esperança aqui que a gente teve, pelo menos no curto prazo, seria uma esperança bem curta mesmo, do Bitcoin, que sempre que ele tem no final aqui do bull market, o Bitcoin tem esse suporte em região de 50 semanas, e a gente tem aqui uma subida do preço de 50%. E aqui também no último final aqui do bull market, também a gente teve aqui, o Bitcoin testou a região de 50, ficou acima aqui na semana da média móvel de 50 semanas, e a gente teve uma impulsão do preço aqui também, de cerca de 60% mais ou menos. Então, o que eu espero do Bitcoin aqui agora? Se a gente está realmente entrando aqui no bear market, enfim, a gente poderia pelo menos aqui, pessoal, se a gente conseguir fechar a semana acima da região dos 31 mil e 860 dólares até agora, aqui no gráfico do índex do Bitcoin, a gente pode ter aqui então uma subida do preço até que a região aqui dos 40, assumindo aqui 50% mais ou menos, levaria o Bitcoin para a região dos 47 mil dólares. Com isso sim, pessoal, daí a gente poderia olhar esses níveis de Fibonacci que eu comentei para vocês nos outros vídeos, puxar aqui uma retração Fibonacci desse topo que o Bitcoin fez até o fundo, e olhar que região, por exemplo, a região dos 47 mil dólares, região dos 50% do Fibonacci, aqui a gente poderia fazer uma venda de Bitcoin, esperar realmente fazer uma boa venda aqui. Se a coisa ficar feia, a gente poderia fazer isso aqui, na verdade. Então, a gente caiu aqui, o Bitcoin poderia testar essa região dos 50%, enfim, ou aqui tentar buscar essa região de 6 mil ou 8, não conseguir ficar acima e começar a fazer um fundo mais abaixo. Então, isso aqui que eu... Seria uma venda mais inteligente para o Bitcoin. Vender aqui agora, pessoal, eu acho bem arriscado, eu estou comprando, apesar de a gente... Tudo mostrando que a gente pode despencar com o preço. Enquanto a SP500 estiver dando sinal positivo para mim, e as baleias estiverem acumulando, eu ainda tenho esperança com o Bitcoin. Então, pessoal, esse aqui foi um vídeo super rápido para vocês. Desejo para vocês uma boa sexta-feira, um bom final de semana, que vai ser tenso aqui. Vou estar com o celular apitando aqui. Qualquer novidade, eu boto também no grupo do Telegram. participem do grupo do Telegram. Vou deixar o link aqui abaixo, também no canal de alertas. Também tem um bônus da PrimeXBT, tá? De 50 dólares. Não se esqueça, vou deixar o link também aqui na descrição. Beleza, pessoal? Então, um bom final de semana. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho